Depois de afirmar que o país está quebrado e que não consegue fazer nada a respeito, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil está uma maravilha. Há apoiadores no Palácio da Alvorada, Bolsonaro voltou a atacar a imprensa. É o que restou a ele, né? Sentiu. Solta aí, produção, que o programa é generoso. O que foi que o Brasil estava quebrado? O Brasil também estava maravilhoso. A imprensa, sem vergonha, essa imprensa como? Cara, sem vergonha, faz uma onda terrível. A imprensa montava Lula, Dilma, gastou 3 bilhões por ano pra ele. É, ele gosta da mídia a favor dele, a mídia bajuladora, né? Ele gosta dos ativistas empregados aí nas emissoras que recebem verba de publicidade do governo. Diz que o Bolsonaro gosta do pessoal que estava querendo o golpe, inclusive, em 2019, né? Depois ali alvejado por investigações e tal. E, obviamente, com a investigação sobre o Flávio Bolsonaro avançando, o Jair Bolsonaro se unindo mais ao centrão, acabaram um pouco mais escanteados. Agora estão lá fazendo cobertura internacional do golpismo americano, né? Tem lá novos grupos golpistas pra chamar de seu esse bolso-trampismo, que pega o pior lado do trampismo, né? Porque tem um lado que é melhor do que o do Jair Bolsonaro, que eu já apontei lá na minha coluna da Cruzoé. Então ele ataca os jornalistas de verdade sempre que fica acuado com o avanço das investigações sobre a sua família e com a pressão contra o seu governo em razão da negligência dele e dos seus colegas na conduta dessa reação ao coronavírus. É sempre a mesma coisa. E ele é seguido nesse ataque por esses ativistas bolsonaristas que estão aí com o microfone, assim como havia, e nós enfrentamos, inclusive na justiça, os ativistas petistas dos blogs sujos, aquele pessoal que também estava lá pra disseminar as narrativas de interesse do partido, não pra retratar a realidade. Então você tem um pessoal que vive nisso que eu chamei, citando o Eric Wuglin, na minha coluna da Cruzoé, de segunda realidade. O pessoal cria um fantástico mundo nas redes sociais, e tem idiota útil pra acreditar, e às vezes esse fantástico mundo tenta intervir no mundo real. É o que o Donald Trump criou lá nas redes sociais, e agora a gente está vendo aí essa confusão entre o fantástico mundo trumpista, das acusações de fraude sem prova, e a realidade lá com as instituições funcionando, evidentemente todas as instituições têm determinados problemas, mas a gente vê esse momento em que a segunda realidade tenta interferir diretamente na primeira, e aí começa todo esse tumulto. Diego, sobre essa declaração aí do presidente, mudando de quebrado a uma maravilha, é por isso que eu até falei ontem pro Matheus Spitz, da Empiricus, que o mercado ainda acredita, ou deixa de lado essas bolsonarices, porque ele fala uma coisa num dia, no outro fala o oposto, não está nem aí, parece que não ocupa um cargo de importância como a presidência da República. Eu acho que o mercado já precificou isso aí, para usar o termo do próprio mercado, e no Congresso, como eu já disse aqui no Papo Contagonista e em outras participações, virou café com leite, você tem ali uma ou outra reação, uma frase mais forte, uma nota de repúdio, um tweet, mas o pessoal também já está deixando passar, eu não sei se isso é bom, se é ruim, é só deprimente mesmo, ter um presidente que não é levado a sério pelo mercado, que não é levado a sério pelo Congresso, pelo Parlamento, é só levado a sério por um grupinho que faça o que fizer, aconteça o que acontecer, vai continuar com ele. Só queria lembrar quem está nos acompanhando, porque as redes sociais, essa loucura de redes sociais, internet, faz a gente achar que tudo é uma grande novidade. Um presidente da República atacar a imprensa, não é novidade, é importante lembrar que Lula também já atacava Globo, já atacava a gente, já atacava... Olha, não é o primeiro nem um único, depois que eles chegam lá, se sentem incomodados mesmo, e que bom que se sentem incomodados, nós somos chatos pra caramba, e a gente vai continuar sendo chato pra caramba, achando que rachadinha é um absurdo, é peculato, é crime, é safadeza, é ladroeza, é o que for, a gente vai continuar pegando no pé pra saber por que 89 mil foi pra conta da primeira dama, a gente vai querer saber quando que vai chegar a vacina, depois que chegar a vacina, a gente vai querer saber quando que vai ampliar a vacinação, depois que ampliar a vacinação, a gente vai querer saber o que vai fazer pro desemprego, depois que o desemprego melhorar, e a gente vai continuar, é esse o trabalho da imprensa, senhor presidente, e todos os outros que querem ser presidente também sabem disso, a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, Felipe. Sobre o coronaváls, eu queria trazer a informação de bastidor, que a gente deu hoje pela manhã no Antagonista, é importante, lembrando que o auxílio emergencial parou de ser pago em dezembro, ele é um fato consumado, o fim do auxílio emergencial neste mês de janeiro, e a informação que eu tive de parlamentares é de que lideranças do governo deixaram soltar algumas informações ali nos bastidores, em reservado, propositalmente ou não, na política a gente sabe que nada é por acaso, é propositalmente sim, mas chegaram aos ouvidos de alguns senadores que me contaram a informação de líderes do governo Bolsonaro de que o Planalto está acompanhando a popularidade do presidente. Se essa popularidade cair de uma forma que eles acham que é preciso reagir, há sim a possibilidade do auxílio emergencial voltar num valor menor, esse senador, inclusive, me disse que fala-se nos bastidores entre 200 e 300 reais, e que o Ministério da Economia já tinha dito, como tem dito publicamente várias vezes, que não tem dinheiro para isso, mas o Bolsonaro não está preocupado com isso, não está preocupado se vai estourar teto, se é ajuste fiscal, se a agenda de reformas foi para o saco, ele vai querer dar um jeito de fazer com que a sua popularidade aumente, e nós vamos continuar acompanhando esse assunto sendo muito chato, mas somos chatos, presidente. É isso aí, é pedrinha no sapato do poder, a pedra, o pedregulho, porque ele está cada vez mais incomodado, então realmente o jornalismo que tenta trazer as informações para a sociedade brasileira, mesmo quando elas estão nas sombras do poder, incomoda, e vai continuar incomodando, porque aqui se faz jornalismo independente e vigilante mesmo, agência de publicidade de governo, que é no que virou emissora por aí, não precisa de jornalista, não precisa de direção de jornalista, não precisa de nada disso, está lá só um bando de gente para puxar saco, para disseminar as narrativas de interesse do governo. Agora, essa declaração do Jair Bolsonaro, como era de se esperar, já rendeu várias teclas sap, aí por parte do governo, sempre tem pessoal tentando passar aquele paninho, tentando interpretar, traduzir de uma maneira bastante benevolente aquilo que ele disse, então o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, disse que Bolsonaro usou um jargão popular, segundo Saxida, o que o presidente deu foi uma tremenda declaração em defesa da consolidação fiscal, mostrando o compromisso do presidente da república com a estabilidade macroeconômica. Ela ganhou o prêmio de embromação, e ontem o ministro da economia, Paulo Guedes, disse que Bolsonaro se referiu apenas ao setor público. É um trabalho de você especificar uma declaração genérica e grave do presidente da república, de você reinterpretá-la de uma maneira absurdamente generosa para fazer aquele troço, virar alguma coisa que pare em pé. E o Guedes interrompeu as férias lá para participar da reunião ministerial de emergência no Planalto. Agora, o Bolsonaro, como o Diego estava dizendo, está preocupado com a popularidade dele, e ele que sempre, nos últimos anos, principalmente em ano eleitoral, falou mal do Datafolha, do Ibope, agora parece que desgoverna, porque não é mais um governo, com base neles. então a gente fica com a sensação, e eu estou falando isso há meses, de que o presidente quer que a pandemia se estenda. Ele parece investir aí num cenário grave que lhe permita estender o auxílio emergencial, estender o coronaválise, que garantem a popularidade, ele teme o fim disso. Então, se a consequência for explosão de casos, explosão de mortes, explosão do teto de gás, parece que ele não está nem aí, pelo comportamento que ele tem. O que ele quer, e o governo é baseado nisso, é garantir a popularidade para se reeleger em 2022 e continuar garantindo a impunidade da família. Que ele morre de medo retórico quando se quer insinuar alguma coisa sobre um membro do MP envolvido em alguma, filho de um membro do MP envolvido em alguma sujeira. Então, esse é o presidente da república que está aí e obviamente, para o bem ou para o mal, muita gente já o ignora. E aí E aí E aí